Você acredita em milagres? Eu tinha 19 anos, uma vida muito corrida, trabalhava em dois empregos e também fazia faculdade. Por conta dessa vida muito corrida, eu também morava sozinha, eu acabava não conseguindo comer direito, eu também não dormia, porque o tempo que eu tinha livre eu estudava, pois eu fazia faculdade de advocacia. Então existe muito, 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 muito estudos. Então nas horas livres eu estudava, então nem dormia, eu dormia direito. E também na época eu tinha um relacionamento, onde era um tanto perturbado também, e isso também ajudava a afetar a minha saúde. E toda essa correria, trabalho, dois trabalhos, faculdade, relacionamento que já não estava bom, morando sozinha, alimentação péssima, isso quando comia. Eu comecei a passar mal um dia com dores muito fortes no coração, no peito, na verdade, aqui, umas dores muito fortes, muito fortes mesmo, e que começou a me incomodar. Então eu resolvi no médico para ver o que estava acontecendo. Cheguei lá, ele fez exames, tudo não deu, não constou nada. Segundo o médico, poderia ser muito cansaço, afinal, eu precisava dormir, coisa que eu não estava fazendo. Então ele acreditava que isso poderia estar mexendo com a minha saúde. E naquela mesma noite eu fui embora, continuei com as dores no hospital, eu tomei o medicamento na veia. Durante aquele tempo ali, deu uma amenizada nas dores, mas não passou. Fui para a minha casa dormir, no dia seguinte a mesma rotina. No dia seguinte de noite, quando eu deitei para tentar dormir, eu senti uma dor muito, 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 mas muito forte no peito, onde veio junto com a falta de ar. E aí eu apaguei totalmente, eu já não lembro mais de nada. Agora eu vou contar o que a minha mãe relatou para mim, porque depois daí eu já apaguei, eu não lembro de nada. Minha mãe fala que naquela manhã ela me ligava muito, 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 e eu não atendia. Então ela começou a ficar preocupada e ligou para a recepção do condomínio. O segurança que ficava na recepção falou que eu não havia saído ainda aquela manhã, que eu não tinha passado por lá. Então minha mãe ficou muito preocupada e resolveu ir até o meu apartamento. Chegando lá, ela foi até meu apartamento, porém ela me ligava, ela ouvia o meu celular tocar, mas eu não respondia, até que decidiram arrombar a porta. Quando arrombaram a porta, eles já me pegaram desacordada na cama. Minha mãe foi, colocou a mão no meu pescoço, viu que eu já não estava, a minha respiração estava bem, bem, bem baixa. Então daí já correram comigo para o hospital. Chegando no hospital, eu já fui para a emergência, aí eles já me entubaram, já começaram a fazer uma bateria de exames para saber o que estava acontecendo, porque eu não acordava. Eu não dava sinais de que eu estava acordada ou de que eu estava bem. E a minha respiração é extremamente baixa, eu praticamente já... Então, ali no hospital, foi realizada uma bateria de exames e, infelizmente, algumas horas depois, eu fui dada como morta. E foram dar a notícia para a minha mãe que, infelizmente, eu havia falecido. Com certeza, foi a notícia mais difícil que a minha mãe já recebeu. Mas ela criou força da onde ela não tinha e começou os preparativos para o meu velório. No dia seguinte, chegou o dia do meu velório. Veio muita gente no meu velório, famílias de fora, minha família de outro estado. O meu velório estava muito, muito cheio. Veio toda a minha família mesmo. E algumas horas depois que havia começado o velório, eu comecei a vomitar, no caixão mesmo. Eu comecei a vomitar, vomitar, vomitar. Nisso, todo mundo que estava no velório já começou a sair de lá de dentro. Só ficou minha mãe, os meus avós e a minha irmã. Nisso, minha mãe chegou até perto do caixão e viu que eu havia mexido os meus dedos. Então, ela viu que alguma coisa não estava normal. Ela foi e me virou de lado. Assim que ela me virou de lado para que eu não engasgasse com vômito, ela viu que a minha respiração estava voltando. Então, ligaram para a ambulância com muita emergência. A ambulância veio, me levou diretamente para o hospital. E ali eu fiquei entubada e fazendo mais e mais exames por três dias. Depois de três dias, eu fui diagnosticada com catalepsia. É uma doença rara, mas que infelizmente pode ocorrer. Eu sou um milagre, pois Deus me acordou exatamente na hora certa. Infelizmente, outras pessoas que tiveram isso, não tiveram a mesma sorte que eu tive. Pois acordaram somente depois que foram enterradas. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, Ele me deu uma segunda chance de vida. E Ele me acordou exatamente na hora certa. Ele não permitiu que eu fosse enterrada. Hoje eu posso dizer para você, eu sou um milagre vivo. Eu sou um milagre de Deus. Hoje já se passaram 15 anos. Faz 15 anos que isso aconteceu comigo. Hoje eu estou bem, tenho minha família, tenho dois filhos, sigo uma vida normal. Deus foi muito maravilhoso na minha vida. Mas é aí que eu te pergunto novamente. E você? Você acredita em milagres? Essa história também não é minha. Obviamente, é uma história narrada. É para deixar de exemplo para a gente. Milagres existem e milagres acontecem. Desejo para você uma ótima quarta-feira. Vou falar sobre o que aconteceu com a Sally Stitch. Sally se tratava de uma garota que morava em um vilarejo muito pequeno no meio das montanhas da Suécia. Ela era descrita como sendo uma garota muito tímida, introvertida, não tinha muitos amigos e preferia ficar mais na dela. Por ela ser muito tímida e reservada, ela sofria muito bullying da escola, principalmente de garotos. Que atormentavam ela e diziam que ninguém gostava dela e era por isso que ela não tinha amigos. Certo dia, ela estava voltando da escola quando um grupo de valentões começou a fazer bullying, jogar pedras na direção dela. Até que em dado momento, ela acabou se cansando, virou, apontou para um deles e disse, você vai morrer hoje à noite. Os meninos só riram da situação, não acreditaram na Sally e depois de cansarem dela, foram embora. Porém, durante a noite, esse mesmo garoto começou a vomitar sangue. Ele foi levado ao hospital às pressas e acabou morrendo, mas os médicos não descobriram a causa da morte. Depois disso, a Sally começou a ter uma fama de bruxa, que amaldiçoava as pessoas e dizia o dia que elas morreriam. Então, o pessoal do vilarejo levou ela para uma cabana abandonada na última montanha mais alta. Na cabana, eles sentaram ela em uma cadeira, pegaram uma agulha, costuraram a boca dela para que ela ficasse impossibilitada de amaldiçoar mais alguém. Deixada lá sozinha, obviamente, ela morreu tempos depois, já que nem pedir ajuda ela podia por conta de sua boca costurada. A lenda que ficou depois disso é que a Sally amaldiçoou qualquer pessoa que saiba o que aconteceu, que saiba a história dela. Então, caso você veja e escute a história da Sally, você tem que passar o vídeo para outra pessoa. Caso contrário, a Sally vai aparecer na sua cama com uma agulha para costurar a sua boca e você fica impossibilitado de contar a história dela para outra pessoa. Você tem 24 horas para fazer isso, então compartilha logo. E não esquece de me seguir se gosta desse tipo de história. Oi! Eu estava trabalhando, estava fazendo minhas coisas, mas essa história não tem como não falar. Porque essa notícia acabou de sair e é um dos maiores absurdos que eu já ouvi. E olha que eu já ouvi muito absurdo. Mas, enfim, tudo isso está acontecendo lá em Santa Catarina, aqui no Brasil. Basicamente, uma menina de 11 anos engravidou de um estupro. 11 anos. Obviamente, ela não queria ser mãe. Ela não planejou. Ela foi vítima de um abuso. E ela está sendo impedida pela justiça de realizar um aborto. A criança foi levada para um abrigo e está sendo mantida lá há pelo menos um mês. Porque, enfim, primeiramente ela ficou grávida aos 10 anos de idade. Agora ela já está com 11. Ela foi levada pela mãe ao hospital. E chegando no hospital, a equipe médica se recusou a realizar o aborto. Que, enfim, nesse caso, esse procedimento é assegurado por lei. Então, ela poderia sim, porque um foi um abuso, dois é uma criança. Mas, enfim, o hospital se recusou a atender ela, porque já tinham passado 22 semanas. E na norma tem que ser 20 semanas. Aí agora quer ouvir o maior absurdo de todos? Obviamente, é uma gravidez de risco, porque é uma criança gerando outra criança. E a promotora do caso, sabe o que essa senhora falou? Ela perguntou se a menina de 11 anos conseguiria suportar mais um pouquinho. Está perguntando para uma criança de 11 anos de idade se ela suporta mais um pouquinho? Gerar uma criança? Enfim, tanto a promotora quanto a juíza, segundo a reportagem, tentaram induzir a menina, a criança, a manter a gravidez. É isso, boa noite. Deixa o comentário aqui, pelo amor de Deus. O dia que eu peguei meus primos no ato. O que acontece? E meus primos, a gente cresceu juntos, né? Todo mundo foi feito no mesmo ano. Eu tinha uma prima por parte de mãe e uma prima por parte de pai. E aí sempre ficamos juntos. E eles nunca gostaram um do outro. Sempre se batiam umas coisas. Mas é aquilo que falam, né? Quando criança não gosta da outra criança, é porque gosta. E isso a gente foi crescendo, né? E aí chegou o Natal de Família. A gente já tinha uns 14 ou uns 15 anos. Não me lembro, não me recordo. A nossa família sempre foi muito grande, gente. Então, realmente, não dava perceber se uma ou duas pessoas sumiram da casa. E a gente sempre foi pra uma casa de folha pra passar o Natal e o Ano Novo. E isso ok, tava todo mundo na parte externa da casa. A minha mãe foi e pediu pra eu pegar a sobremesa na geladeira. Lá na cozinha. Estou indo na geladeira buscar a sobremesa. Quando do nada, gente, eu escuto o barulho vindo dos corpos. Só que não tinha como ter ninguém no quarto, porque tava todo mundo lá fora. Eu fui me aproximando e eles não tiveram a cara de pau, ó. A delicadeza de trancar a porta. Quando eu entrei, vi aquela coisa horrorosa. Uma pausa aqui agora, tô morrendo sozinha. Tô faturando mais de 2 mil reais por semana, apenas pelo meu celular, pela internet, indicando produtos. Então se você quer também, o link tá aqui na bela, eu peço oportunidade. Lá, te explica tudinho, você toma o suporte. Tá aqui a prova, né, gente? Quando eu vi aquilo, eu fechei a porta rápido e fiquei meio assim, ó. Gente, que isso, gente? Que isso, gente? Voltei com a sobremesa e eu não contei nada pra minha mãe. Só que eles ficaram olhando com uma cara assim pra mim, tipo assim. Se você contar, você não vai contar, né? Até que chegou a noite e começou os jogos de família. Curso com a meta e bora pra parte 2. Ela quer se envolver com... Bora, parte 2. O que aconteceu? Chegou a noite e teve a hora dos jogos. Gente, eu sou muito competicível, pra quem não sabe. E eu não gosto de perder. E os meus filmes, eles começaram a conversar entre eles pra não deixar eu ganhar. Entendeu? E ao meu ver, eles estavam roubando. Porque se eu perder, é porque alguém roubou ali. Aí eu perdi no primeiro jogo. Já fiquei bolada, já tava assim. Aí no segundo jogo, eu perdi de novo. Eu falei, não, tem alguém roubando. Aí eles falaram assim, ah, você tem que saber perder. Aí eu falei assim, é, muita gente tem que saber muita coisa aqui. Joguei, gente. Joguei. Foi continuando a noite em família. Que família não dura muitos dias, não. Dura muito, não. Não é possível que tenha gente que dura muito em família. Que ninguém arruma uma briga. Terminou que a gente tava jogando uno no final. E a minha prima, ela começou a ajudar o meu primo. Tipo assim, ela tava vendo as minhas cartas. Gente, já tava bolada desde aí. Aí eu falei, fui e falei pra minha mãe. Eu falei assim, ah, o que vocês estavam fazendo no quarto? Conta aqui pra gente. Nessa hora, todo mundo já ficou assim, ué, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque ninguém sabia. Terminou que eu contei. Todo mundo ali começou, cara, vocês são malucos. Chamaram eles dois pra conversar. Eles dois saíram boladíssimos de lá, da casa, entendeu? Não sei pra onde eles foram naquele dia, também não me interessa. Hoje em dia, sim, eles falam com a família. Até porque eles ficaram morto e ponta com a família. Eles estão juntos, tá, gente? Eles estão juntos. Hoje em dia eles falam com a família, mas não falam comigo. E eu não falei. Eu ia ficar roubando no jogo. Não, meu repelo. Jamais saia de casa depois que você já tenha se deitado pra dormir. Lá em 2017, essa moça já havia se deitado pra dormir. Até que uns 20 minutos depois que ela já tava deitada, o telefone dela começou a tocar e era a amiga dela chamando ela pra sair. Era uma sexta-feira, já era por volta de umas 11 horas. E essa amiga tava chamando ela pra uma festinha de última hora que ia acontecer na casa de um amigo, de um conhecido, que elas tinham em comum. Ela achou a ideia legal e se levantou e começou a se arrumar. E nisso, a mãe dela apareceu e perguntou aonde ela tava indo. E ela disse que a fulana tinha chamado ela pra uma festa e que ela ia ir. Só que aí, a mãe dela pediu que ela não fosse, porque ela já tava deitada, já tava prontinha pra dormir, que era melhor ficar em casa mesmo, ficar quietinha. Mas ela falou assim, não mãe, ela me chamou, eu não vou deixar ela na mão. Eu já confirmei também que eu vou, então eu vou na festa. Ela já tava arrumada e a amiga dela passou uma mensagem dizendo que daqui mais ou menos uns 5 minutos, passaria lá pra pegar ela. Deu esses 5 minutos, ela escutou uma buzina lá do lado de fora da casa, então ela associou que era amiga dela. Então nisso ela foi, se despediu da mãe e disse que já tava indo. E agora é a melhor parte, por quê? Quando ela saiu, não tinha carro nenhum do lado de fora da casa e ela tinha absoluta certeza do que ela tinha escutado, mas não tinha carro lá. Porém, gente, tinha um homem parado lá do lado de fora, esse homem tava vestindo um terno branco, ele tava com um chapéu. E assim, ela ficou com um pouco de medo, porque já tava bem tarde já, e aquele homem parado ali em frente à casa dela, e assim, não era normal aquilo acontecer. Ela nunca tinha nem visto aquele homem na vida dela ali pelo bairro. Como ela ficou com um pouco de medo, ela decidiu voltar pra dentro da casa, né, e esperar a amiga dela lá dentro. Só que aí, esse homem com um terninho, olhou pra ela e disse que precisava conversar. E ela falou que lembra, assim, perfeitamente da voz dele, dizendo, tipo, minha filha, eu preciso conversar com você. Na hora, gente, ela conta que ela ficou toda arrepiada, e ela não conseguiu, assim, entrar pra dentro de casa, sabe? Ela não conseguiu ter aquela reação de sair correndo. Ela simplesmente ficou paralisada, porque ela sabia que, no fundo, ela precisava ouvir o que esse homem ia dizer a ela. Ela ficou ali paralisada, e aquele homem foi se aproximando e começou a conversar com ela. Então, ele disse que a melhor coisa que ela podia fazer por ela e pela vida dela naquela noite era retornar pra dentro de casa, escutar os conselhos da mãe dela e não ir naquela festa. Ela ficou com muito medo, porque, assim, né, a mãe dela já tinha falado pra ela não ir, aí daí apareceu esse homem que ela nunca tinha visto antes na vida falando a mesma coisa. Ela decidiu voltar pra dentro, mandou uma mensagem pra amiga dela e disse que tinha acontecido alguns problemas e ela não ia mais na festa. A amiga dela ficou um pouquinho chateada, mas compreendeu que ela não ia mais na festa, então ficou por isso mesmo. Quando foi por volta das duas e pouca da manhã, o telefone dessa moça começou a tocar e ela, obviamente, acordou e atendeu. E era a mãe dessa fulana que tinha chamado ela pra essa tal festa. Só que aí, a mãe dessa menina tinha ligado porque ela achou que elas estavam juntas na festa. Ela, então, explicou que, de última hora, decidiu não ir na festa e perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Aí a moça disse que sim, que o carro que a filha dela tava tinha sofrido um acidente e acabou colidindo com outro carro. Só que ela não tava conseguindo falar com a filha dela, tipo, ligava pro telefone e já caia direto na caixa postal. E ela tava procurando por alguns hospitais da cidade, mas também não tava tendo notícia do que tinha acontecido, se a filha dela tava bem ou não tava. Acabou que, no final, elas conseguiram encontrar, elas ligaram pra um hospital e, de fato, a menina tinha dado entrada lá. Ela tava bem, mas acabou se machucando muito e ela contou que, no meio da festa lá, a bebida tinha acabado. E eles decidiram ir várias pessoas no mesmo carro e comprar bebida num determinado lugar da cidade. Foi onde eles colidiram porque o menino que tava dirigindo tava muito alcoolizado. Assim, de fato, com a amiga dela não aconteceu nada de muito grave, ela só ficou muito machucada, mas ficou viva. Porém, teve uma pessoa que tava no banco de trás que, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. E a moça que enviou o relato acredita que, talvez, poderia ter sido ela no lugar dessa pessoa. E, até hoje, ela agradece muito a quem é que seja aquele senhor que apareceu na porta da casa dela por não ter deixado ela sair de casa naquele dia. Vocês já passaram em uma rua de encruzilhada meia-noite? Não? Parabéns! Parabéns pra você, você é o videogênio! Hoje eu vou contar pra vocês o dia que eu passei em uma rua de encruzilhada meia-noite com um monte de adolescentes imbecis que não sabiam o que estavam fazendo lá. E, pra variar, no final a gente passou por esse perrengue à toa, porque no final não foram pra lugar nenhum. Gente, isso aconteceu em 2019, eu tinha em torno de 14 pra 15 anos. E eu fui passar as férias na casa de uma amiga minha, que era a minha melhor amiga, minha mãe conhecia a mãe dela, às vezes era amiga e tudo mais, e eu fui passar as férias na casa dela. Porém, gente, aqui na minha casa, todo mundo era evangélico. Então, eu seguia a doutrina daqui quando eu estava aqui, porque eu também era evangélica. Mas quando eu ia pra lá, eu não era evangélica. Eu era do mundo, eu saia, bebia, fazia tudo que vocês imaginavam. E aí, o que aconteceu? Aqui, eu tinha uma rotina. Eu não tinha ainda ficado com ninguém e tudo mais. Quando eu comecei a andar com essa menina, eu comecei a ficar com outras pessoas. Eu comecei a conhecer o verdadeiro... como é que fala? Eu comecei a conhecer o outro mundo, entendeu? Eu saí do meu mundo de bota. E aí, galera, basicamente eram duas pivetes do The James, que não obedecia o pai, não obedecia a mãe, só a minha tia, inventando moda. Um certo dia, uma amiga dela tinha alugado uma casa pra fazer um aniversário. Era tipo uma chacarazinha, sabe? Começou já dando errado. A gente combinou de ir de Uber. Por quê? Porque a gente não conhecia a rua, não conhecia ninguém, então a gente queria ir de Uber porque era mais seguro pra gente, né? E o Uber deixava a gente tirar a porta do lugar, mas a gente quis ir andando. Quando a gente começou a se arrumar, a festa era meia-noite e meia. Porém, a menina mudou e começou sete horas da noite, porque só ia entregar a casa nove horas do outro dia, então ela quis começar mais cedo. Só que sete horas da noite não tinha ninguém lá, só tinha a menina. Mas se do banho, eu ia aparecer falando, vamos, vamos mais meia-noite, porque se começa meia-noite e meia-pou, vai começar aí. Meia-noite, meia-noite e vinte, vamos meia-noite. Nisso, gente, que eu tava ficando com um menino e ela tava ficando com o outro. Os dois eram irmãos, eram um irmão no outro e não pegou um e o outro. Aí, beleza. Nisso, eu comecei a sentir um aborto no meu coração, um pressentimento. Nisso eu falei, Patrícia, eu tô sentindo que não é pra gente ir. Não sei porquê, mas tô sentindo que não é pra gente ir. Ela falou, ai, menina, nem vamos então. Se você tá sentindo, não vamos. Graças a Deus, ela, pelo menos ela me escutava, porque eu sempre fui muito sensitiva. Então, a gente já passou por muita coisa, que eu falava pra gente não ir e a gente ia. Vamos, vamos pegar um lanche, alguma coisa e vamos ficar em casa, né? Eu nem meia-hora que a gente ia começar a tirar a roupa, os meninos ligou. E aí, vocês vão? A gente passa aí e busca vocês. Aí, na hora, uma olha pra cara da outra. Vamos. Fomos. Beleza. Só que assim, as meninas falaram que iam buscar a gente ir de carro e foram andando. Só que quando chegou lá, a gente já tava pronta, a gente ia desarrumar, né? Fomos andando mesmo. Gente, a gente andou pra caramba. Vocês não tem noção do quanto que a gente andou. E a gente tava indo por uma rua que não tinha nada a ver com o endereço que a menina mandou. É que nem eu falo pra vocês. A menina era mais burra que nós quatro juntos. Ela passou o endereço que dava na China. A gente tava indo pra Paris. Nada a ver. Beleza. Nisso que a gente tava andando. A gente começou a entrar numa rua. Lá onde essa menina mora, tem muita rua com muito mato. Muito mato. Mas é uns matos assim, uns matos imensos, sabe? E aí, eu sempre fico com medo, né, gente? De andar por lá à noite. Porque não é um lugar que eu conheço, que eu convivi. É ela já, mas ela também não saia muito de casa nesse horário, assim, andando. Era sempre de carro. O namorado dela buscava ela e tudo mais. Gente, nisso que a gente tava andando, eu olhei pro chão. Eu vi uns bandé. Parte 2, porque não vai dar tempo aqui. O que que é bandé? Não sei se o nome é bandé. É uns potinhos que lá no terreiro, é na Ubanda, eu não sei. Eles colocam... É a oferenda lá dentro, né? A comida que eles montam pra dar de oferenda. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque eu não entendo disso, não quero atingir, não quero nenhum problema com nenhuma religião. Tinha um bandé, gente, que eles estavam tudo no meio do mato. E era malto alto, assim. Tinha um bandé que ele tava virado de ponta cabeça e um monte de farinha mexendo. Como se alguém tivesse visto a gente vindo e saiu correndo, tropeçou e derrubou. E o outro tava inclinado, assim, com uma pedra embaixo. Aí eu olhei, assim, eu falei, Patrícia, olha ali. Aí eu olhei, ela falou, amiga, isso daí é pra cachorro. Falei, cachorro não come aí. Isso daí é coisa do... Do trem ruim lá. Aí ela, amiga, não, não, nem começa. Os meninos nem começam, porque eu sou muito sensitiva. Então eles, ó, todo mundo cagado no meio do mato. E eles falaram, hein, cala a boca. Eu falei, então, tá bom. Depois de um dia, eu tava vizinho. Como se não tivesse acontecido, conversando, dando risada. Beleza. Quando eu penso que não, eu lembro de uma coisa que a mãe tinha falado pra mim antes de eu sair de casa. Mãe tem uma boca assim, gente. Abençoada por Jesus pra não falar outra coisa. Ele falou assim, amiga, toma cuidado pelas ruas que você anda e a hora que você anda. E eu na minha cabeça, ai, pelo amor de Deus, eu não tô falando que eu não vou deixar você ir. Tô falando pra você tomar cuidado. E como todo filho rebelde fala, mãe, não vai acontecer nada. Fica tranquila. Ela, tá bom. Avisada você foi. Na hora que eu lembrei disso, gente, eu me arrepiei. E eu me arrepiei só de falar. Porque assim, foi tipo cena de filme. Eu me arrepiei todinha. Quando eu parei pra perceber, gente, pelo amor de Deus. Me dá um medo só de lembrar. Me dá medo só de lembrar. E aí pra ver onde a gente tava. A gente tava literalmente no meio de uma rua de uma encruzilhada. Ai, Ingrid. O que que é encruzilhada? Que eu não sei o que que é isso. Encruzilhada é uma rua que tem um formato de cruz. Tanto de ponta cabeça, quanto um formato de uma cruz normal. O encruzilhada geralmente é uma rua onde eles fazem bastante trabalho lá. A gente tinha acesso a todas as ruas. A gente conseguia ver tudo. Porque a gente tava no meio da rua. Arrepiei todinha. Dos pés e a cabeça até as pontas do pé. Então, que a gente parou no meio. A nossa amiga ligou. Ligou pro menino que eu tava ficando. E falou, mano, cadê vocês? Eu passei o endereço. É na rua, é na casa de vocês. Cadê vocês? A gente não é na rua, é na nossa casa. A gente já tá chegando quase na conta da pista. Sai daí. O que que vocês tão fazendo aí? A hora que ela falou isso, gente. Não teve, não teve pra onde fui. Eu e a Patrícia começamos a escutar barulho de vozes falando assim. Vem, vem aqui. O que que vocês tão fazendo aí? Vem cá. Que? Gente, pela tristeza. Pelo amor de Deus, tá ouvindo isso? Olha lá. Amiga, eu tô ouvindo. Não deu nem tempo. Na hora que eu falei assim, Patrícia, vamos correr. Na hora que eu falei, gente, a gente viu uma... A gente viu uma sombra preta enorme. Mas era assim, uma sombra enorme. Tinha o formato de uma pessoa. Parecia um homem bem alto. E aí ele começou a fazer assim com a mão, ó. Vem cá. Só dava pra ver uns olhos vermelhos. E o sorriso dele, gente. Pelo amor de Deus, tá repreendido? Não, Jesus. Vem até aqui. Vem cá. O que que vocês tão esperando? Como é que é? O que que vocês tão esperando? A hora que a sombra começou a chamar a gente, eu falei... Eu vou ir. Nós perna pra quem... Gente, conforme a gente ia correndo, a gente ia escutando a voz seguindo a gente. Vem cá. Não, você tá rindo. Vem cá. Vem cá. E eu tá repreendido. No mês, eu já comecei a orar. Já repreendei, gente. Porque como eu disse pra vocês, eu era da igreja. Então, eu já tava acostumada a presenciar essas coisas. Então, eu comecei a orar. Eu falei, tá repreendido? Em nome de Jesus. E aí, os meninos... Para de orar, menina. Corre. E eu correndo, correndo. Contanto que eu retei, porque a gente parou numa farmácia. As farmácias, geralmente todas as farmácias, ficam abertas durante 24 horas. A gente entrou lá dentro, todo mundo desesperado, catimento, suado. E a gente foi tentar contar pra mulher. A mulher não tava acreditando em nada. A mulher achou que a gente tava doido da cabeça. Teve uma brilhante ideia de ligar pra polícia. Como se a polícia fosse ajudar a gente em alguma coisa, né? O menino desesperado foi e ligou pra polícia. Na hora que eles ligaram pra polícia, eles perguntaram se não tinha como a polícia levar a gente pra porta de casa. Porque a gente tinha visto um cara seguindo a gente. E aí, a polícia falou, aonde vocês estão? E aí, a polícia falou, 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 a polícia E aí